Oi, gente. Sem medo de ser feliz com vocês. Olha, eu quero começar essa fala fazendo uma homenagem pessoal à militância em Curitiba, ao pessoal que está resistindo na vigília Lula livre há um ano. Parabéns a vocês, porque eu vejo o esforço e a luta dessa manutenção, dessa energia, que é uma energia que alimenta muito o presidente Lula, eu tenho certeza disso. Porque é uma energia próxima, é uma energia humana e quase familiar. Muito obrigada a cada um que participou e participa da vigília Lula livre em Curitiba. Obrigada. Eu quero falar aqui, como o Lula me ensinou uma vez, eu vou falar com o coração. Hoje, eu cheguei aqui às 9 horas da manhã porque eu queria ouvir tudo o que está sendo escrito sobre o sistema de comunicação e o sistema de criação dessa campanha. E eu ouvi, ouvi, ouvi e gostei muito de muitas falas e da maneira como a campanha está sendo estruturada. E o João Pedro Sted, ele falou da gente penetrar a sociedade, estimular e motivar e penetrar ainda mais a militância e pressionar o judiciário. Eu acho que essa forma de estruturar é perfeita e é o papel que nós temos que nos comprometer a cumprir a partir do nosso encontro aqui hoje. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre o que me representa aqui hoje que me dá lugar de fala, que é sobre o artista, que é sobre a arte, que é uma coisa mágica. Eu quero falar sobre o mágico, sobre o lúdico, que perpassa, que atravessa toda a lógica, toda e qualquer lógica. Porque pela lógica nós estamos, com perdão da palavra, fudidos, ok? E não serve nenhuma lógica para nós. Olha o exemplo do Zé de Abreu, do presidente Zé de Abreu. Eu acho que é na brincadeira, é no jogo, é no senso de humor e é, sobretudo, na criatividade que essa campanha tem que ser construída. Nós temos que ser criativos. A gente tem que dar um nó no vento. A gente tem que ser mágico. A gente tem que penetrar essa Polícia Federal de uma forma que eles não esperam. Eu espero que essa energia seja transformada e que nós possamos cumprir um papel na transformação e nessa mudança de energia. Porque o Brasil está hoje vivendo uma energia pesada, uma energia de morte, que é o que nós não queremos. Toda a energia que esse pessoal está propagando vem pelas armas, que é morte. Vem pelo envenenamento, como embrumadinho, pelo que intoxica e mata, é morte. Matam seres humanos, matam os peixes, a fauna, a flora. Matam as árvores, a natureza. Não deixam espaço para a gente respirar. Nós temos que ser militantes da vida. E a vida somos nós. É gente, é coração, é afeto, é amor. A gente tem que propagar uma energia amorosa. A gente não pode aceitar ódio. Falta de amor, falta de relacionamento humano. A gente tem que ganhar pelo amor e pelo desarmamento. Nessa campanha, os pacifistas, os que são contra as armas, tem que estar representados nesse Lula livre. As pessoas têm que se vestir de branco e lutar pela paz no Brasil. As mulheres, ó, eu ia falar exatamente disso. Os índios têm que estar à frente do movimento Lula livre. Os índios hoje, todos os dias, a imprensa não noticia. Eu acompanho esse trabalho. Os índios estão sendo assassinados e as terras estão sendo invadidas. Todos os dias as terras estão sendo invadidas. Hoje, estão querendo censurar a comunicação pelo Ministério do Meio Ambiente. Porque eles estão querendo que as mineradoras entrem nas terras indígenas pela força e roubem todas as riquezas do Brasil e dos índios. Através da força e, mais uma vez, da morte. Nós temos que lutar. Nós temos que encontrar uma maneira de lutar. E eu creio que essa maneira é pelo amor, pelas crianças, pelas mulheres, pelos negros, pelos índios, pelo movimento LGBT. Nós temos que estar juntos, unidos, e tocar adiante, que Manuela e Haddad fizeram, com tanta galhardia, tocar adiante esses valores. E bater nessa tecla, armas não, amor sim, amor, paz e mais. Tem que ter representatividade interreligiosa. Esse ponto é importante. No movimento Lula Livre, todas as religiões têm que estar presentes. Eu acho que era isso que eu queria falar. Índio, mulher, negro, crianças, pessoal da terceira idade. Todas as pessoas que não estão contempladas. Mas, sobretudo, hoje, eu quero falar dos índios, que são hoje os que estão mais afetados. Obrigada, eu não vou me estender, basicamente, estamos juntos. Lula Livre. E eu quero falar que os artistas são bons. Querem endemonizar os artistas falando uma bobagem sobre a Lei Rouanet, que as pessoas nem sabem do que se trata. Os artistas são puros, são bons, não são ladrões. Vivam os artistas. E a grande maioria dos artistas brasileiros é Lula Livre. E a grande maioria das artistas.